Ó, põe o áudio do Márcio Donato aí para o nosso querido... Marciola! Tem mais superchat... Salve galera do Planeta Podcast, como vocês estão? Humberto Varela, meus amigos e meu amigo Dias. Esse não é o Márcio Donato. Esse não é. Não era. Não, esse é o Guto. Ah, Guto André. Fala Humberto, fala Daniel, fala Jansão. Aqui é o Márcio Donato, estou mandando esse áudio, que eu quero que o Janssen conte uma história aí no programa, que é a história quando a gente estava voltando de Itajubá. Na verdade, eu decidi que a gente não ia dormir na cidade lá. Falei, não, vambora, pô. Estou acordadão, vamos voltar. Janssen, conta essa história para o rapaziada. Um abraço, meu irmão, e até sexta, hein? Vamos viajar, vamos viajar, Janssen. Vambora. Cobrando aí. No fim de semana a gente tem Capivari de Baixo, depois sábado o Bauré do Camboriú e domingo o Floripa. Estou no solo do Márcio, estou com ele lá. Cara, essa história é a seguinte, por muito pouco não existiam quatro amigos, né, cara? Que eu quase matei dois na estrada, dormindo no volante, voltando de Itajubá. Caralho. A primeira vez que contei isso no palco foi num show do Quatro Amigos, né? Estava fazendo a participação, como eu queria falar isso. Quase dormi, quase matei dois integrantes dormindo no volante. Aí quando eu falei Márcio Donato e Di Lopes, o pessoal fala isso. Falei, olha que plateia filha da puta, bicho! Ah, com todos esses dois tudo bem, né? Mas é, cara, a gente foi fazer aquele show que tinha do Eduardo Castilho em Itajubá, que era um show muito legal, inclusive, no Boteco lá. Era chamado Boteco também. E aí depois do show demorou muito pra gente receber. E o Márcio ficou mandando ver na vodka, né? E aí quando o Márcio trampou, tinha outro emprego na época, o Márcio trabalhava durante o dia. Então ele falou assim, pô, vamos dormir na cidade, tem hotel aí. Ele falou, putz, vai ser ruim pra mim, porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo, vou chegar lá direto, tenho que trabalhar. Putz, vamos voltar agora. A gente vai acordado trocando ideia. Falei, demora então, se vocês vão acordado comigo, vamos nessa. Estamos no carro, cara. Deu uns três segundos, o Márcio já tava dormindo já. O Di Lopes já aguentou até entrar na Fernandias. Quando eu entrou na Fernandias, eu olhei no banco de trás, o Di Lopes. E eu aqui. Aí começou a dar sono. E a Fernandias tem um trecho muito longo, sem nenhum posto de gasolina. Cara, eu não via lugar pra encostar, dando o maior sono eu ali. Cheguei até parar na beira do acostamento, voltei a dirigir. Não teve jeito. Teve uma hora que o sono pegou e eu... Aí acordei com o Márcio batendo essa na minha mão. Tomei um susto ali. Você tá dormindo, Jansão? Caminhão do nosso lado, eu dirigindo aqui assim, ó. Dormindo, cara. Foi muito pouco. Depois daquilo teve um puta susto. Foda que é bom que ele acordou, né? Fiquei sem dormir umas três semanas depois disso aí. Aí cheguei em casa, meu irmão e minha esposa quase dormindo no volante. Ela, sério? O que aconteceu com o meu carro? Eu falei, não, com o seu carro. O Márcio me acordou há tempo. Caralho, velho. É, tem umas coisas... O Di Lopes dormiu no volante, cabotou o carro do irmão dele, né? Sim, é verdade. Quem nunca dormia no carro quando eu ia viajar junto é o Diguinho. Diguinho sempre alerta. Impressionante. Eu nunca vi ninguém estar acordado e dormir em tão pouco tempo. Era assim... Ô, Varela, que horas são? Oito e meia. Se tem dois caras que são bons de dormir no carro, é Richard Sakamoto e Diguinho Corujo. Rodrigo, não. Na verdade, assim, foi uma época ruim. Porque assim, eu tava tomando muito remédio. Muito remédio aí. Ravanusa do stand-up. Ah, eu já. O Sakamoto também. A gente faz uma pergunta, você vai responder e ele tá... Cara, eu tive uma experiência dessas com o Igor de Maranhão. Falando show em, acho que americana, se eu não me engano. Não lembro a cidade, acho que era americana. E aí ele voltou, tava só ele no carro, né? Eu dirigindo ele do lado. Aí o cara, ele tava me contando uma história. Ele tava me contando. E do nada ele parou. Aí eu olhei ele... E aí ele acordou, tipo, uns 40 minutos depois, meia hora depois. Do mesmo ponto a gente parou na história. Foi muito engraçado. Aí eu cheguei lá, fui pegar o doce. E o doce era de caramelo, de 40 minutos depois, sabe? Eu falei, caraca, mano. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, você dormiu? Eu falei, dormia? Eu falei, dormiu uma meia hora aí, sério? Eu falei, caramba, eu não percebi. O cara retomou um raciocínio. Uma pausa dramática de 30 minutos, mano. Tchau, 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 tchau.